Atenção, se inscreva no canal e participe das promoções. O conteúdo deste vídeo é apenas uma opinião pessoal e não tem a menor intenção de ofender a ninguém. Por isso, todo e qualquer comentário ou sugestão será muito bem-vindo, para que um próximo vídeo seja feito, com a ajuda de todos vocês. Desde já, a família Tentando Play agradece o apoio de todos. Fala galera, beleza? Robert Morfinari, você está no Tentando Play, e hoje trazendo o nosso primeiro Top 5 aqui para o canal, onde a gente vai estar falando sobre os 5 melhores vilões. Deixa nos comentários aí se vocês concordam, ou sugestões aí para um próximo vídeo aí sobre vilões ou qualquer outro tipo de Top 5, beleza? É nóis! Galera, não esquece de se inscrever e compartilhar, aproveitando para participar aí depois da promoção, Tentando Play no Remake de Resident Evil 4, beleza? É nóis! Lembrando também que temos a promoção aí, surpresa, aquela! Aquela que vai ser ativada se o canal chegar até 2 mil inscritos aí, até o prazo do mês de julho, mês de aniversário do canal, beleza? Conto com todos vocês, desde já um abraço, e a gente se vê no próximo vídeo. É nóis! Bora, Canada! O que que vai ser? brauch diz... Júp, BAT! BAT! Não! Não! Não, não! BAT! É Pane O General Rodan é ameaçado para se desistir. Apenas do interior, por mileniosos escarletas, os mentiros são longidos. Agora ele aguarda os corpos dos primeiros amigos e foes, como gorgo em eles, como um cachorro. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.